Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nono episódio de áudios que transformam. Se você não viu os outros áudios, como sempre, está aí na descrição para vocês, tá? Todos os áudios bonitinhos, numerados. E aí, se você quiser ver um específico, ouve. Se você quiser, enfim, algum tema em específico, dá uma olhada aí que vai ter para vocês, tá? Hoje eu estou num lugar diferente, eu vim para tirar um dia de tranquilidade, então estou no sítio aqui de alguns parentes. E vocês vão ouvir aí, ó, alguns pássaros, tem o barulho do rio, enfim. Então, como vocês podem ouvir aí, a natureza, né? Estou em meio à natureza. E é nesse clima que eu resolvi fazer esse áudio para vocês e falar sobre a pressa, falar sobre aquilo que eu acredito, né? E que estava sendo inspirado para falar no meio desse ambiente de calma. E espero que faça sentido esse áudio para vocês, tá? Então, assim, o que eu tenho percebido muito é que com o avançar das redes sociais, né? A gente tem vivido uma vida muito genérica. A gente tem vivido uma vida muito fast food, muito rápida, né? E todas as coisas têm acontecido muito rápido. E a gente imagina com essa facilidade que existe, com a tecnologia, redes sociais e tudo mais. A gente imagina, muitas vezes, traz essa realidade para a nossa vida. E que é que as coisas na nossa vida, tá? Aconteçam mais rápido. Porém, para cada coisa existe um tempo, para cada coisa existe um momento. E não é bem assim que as coisas funcionam. É, no meio, nas leis universais, no meio vibracional, no meio do sistema em que nós vivemos, existe uma coisa chamada plantar e colher, uma lei, uma lei da semeadura. Ou seja, você planta, cultiva, cuida e então, com o tempo, germina, nasce. E mesmo assim, você ainda tem que cuidar, cultivar para florescer. Porém, quando floresce, você começa a ver a beleza, começa a ver os frutos, né? Que nem eu estou aqui hoje, com algumas árvores, se eu olhar para cima eu vejo alguns pássaros. Então, eu consigo ver a beleza. Mas quanto tempo será que a natureza precisou se modificar, se moldar e acontecer para que eu pudesse estar vendo o que eu estou vendo hoje? Então, assim, toda essa beleza precisou de um tempo, né? Dentro de um sistema, dentro do universo. Porém, nós, com o avanço da rede social, com esses vídeos aí de um minuto, esses vídeos de 30 segundos, essa coisa aí de estar aí no feed e estar passando rápido no seu feed as coisas e você, a gente começa a ser treinado para que o nosso cérebro seja rápido, né? Para que a gente imagine que as coisas, assim como os vídeos, tem que ser rápido. E, na verdade, gente, não é assim. Na nossa vida, a vida é real. Existe a lei do plantio. Então, você tem que plantar, você tem que cultivar. Existe um tempo para germinar, um tempo para florescer. As coisas não são tão simples. Apesar de ter técnicas, ter meios, ter formas de você fazer isso ser mais rápido, porém, vai exigir mesmo assim tempo, tá? E o que está acontecendo? Eu tenho percebido que com isso tudo que eu já disse aí, dos vídeos rápidos, a gente tem sido treinado a imaginar e a pensar que a gente pode, em segundos, de um dia para o outro, acontecer algo e que vai transformar a nossa vida, porém, muitas vezes, sem fazer muito esforço. Então, não há como você deitar numa rede, olhar para cima e ver as coisas caírem do céu, né? Enfim, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, todas essas leis universais, toda a natureza, todo o sistema universal, existem regras, existe uma vibração, existem coisas acontecendo. E quando a gente entende isso, a gente entende algumas coisas e a gente começa a, mesmo usando a rede social, mesmo usando e entendendo esse pensamento acelerado, a gente começa a entender que, calma, existe um tempo para cada coisa acontecer. E você precisa não desistir, você precisa continuar, você precisa fazer com que a sua vida seja digna de que você tenha o que tem por merecimento, sabe? Então, eu estou vendo muitas pessoas querem muito rápido, sabe? Querer que as coisas aconteçam, querer ou imaginar que isso pode ser muito rápido. E aí, quando começa a demorar, começa a se frustrar e começa a entender que vai precisar exigir mais tempo, às vezes vai exigir um estudo, às vezes vai exigir um conhecimento, às vezes vai exigir de você um esforço que você não está necessariamente querendo. Porém, a gente precisa fazer algumas coisas, mesmo que não estejamos afim, sabe? Então, assim, nesse áudio eu quero encorajar você a continuar, mesmo com as demoras. Eu costumo dizer que mesmo que demore, quando começa a acontecer, ninguém pode deter. Então, assim, por mais que demore, imagine comigo, se você está demorando para você um ano, para quem está demorando cinco anos, cinco anos é mais que um ano, então ele está à frente de você, ele já sabe mais coisas que você, ele já sabe mais coisas a não fazer, ele já sabe estratégias certas do que ou do que não fazer, né? Então, ele pode te ajudar. Porém, ele precisou passar pelo intervalo de tempo de dois, três, cinco, quatro anos para poder entender esse jogo, essa mecânica. Então, assim, nesse áudio eu quero dizer para você que é preciso a gente entender que as coisas podem acontecer rapidamente, podem, mas que se demorar a gente tem que continuar se esforçando, fazendo, dedicando, melhorando, sabe? Fazendo o nosso melhor, porque vai acontecer, porém, o que a gente tem visto muito hoje em dia é que com esse advento aí da rede social, com esse advento das coisas muito rápidas, vídeos curtos, a gente imaginar que a nossa vida tende a ser dessa forma. E não, como eu disse e vou repetir, existe o tempo da colheita, mas para colher você tem que plantar, você tem que cultivar. Então, eu quero te encorajar nesse áudio, cultive, plante, regue, sabe? Faça o que for preciso, não desanima, porque é só questão de tempo, pode demorar. Quanto mais demorar, mais você amadurece, mais você cresce, mais você evolui, mais você aprende o que não fazer e mais você vai ter bagagem, vai ter estrutura e conhecimento para ensinar outras pessoas que estão vindo, seguindo os seus passos, entende? Você vai ser inspiração, vai ser exemplo e para isso você vai ter que ter uma história que vai ser condizente, que tem que ser condizente com aquilo que você quer inspirar. Então, não desanima, não desanima, tá? Continua, persevera, melhora cada vez mais, vai entendendo o processo, não queira muito rápido, às vezes demora porque você não está maduro o suficiente para ter aquilo, porque se você tiver, você vai meter o pé pelas mãos, vai fazer besteira e aí vai ficar mais frustrado por perder aquilo que agora você nem precisava ter tido. Às vezes, quando você ter, você vai descobrir que não era tão importante assim, que você não deu importância para o que realmente devia, sabe? Então, coloca tudo isso dentro dos seus pensamentos, tudo isso dentro das suas crenças, dos seus valores, das suas percepções, das suas interpretações de vida para que você possa viver uma vida mais calma, mais tranquila, mas entendendo o quê? Se você fazer, se você se dedicar, se você agir, vai acontecer. É só um tempo, é só um tempo. E não importa se é um, se é dois, se é cinco, se é dez, se é vinte, não importa. Quando começar a acontecer, você já vai ter bagagem suficiente para administrar, para ter, para ficar com aquilo e aquilo ser teu de verdade e você realmente entender que aquilo era para você, ok? Então, de alguma forma, tenta fugir desse pensamento acelerado, desse pensamento de rapidez e tenta entender que a vida é cíclica, há momentos, há situações, há coisas que têm que acontecer para que você aprenda, para que você cresça, para que você evolua. Quanto menos você erra, mais você faz coisas que vão te dar prazer. Quanto mais você erra, mais você vai ter coisas que vão te dar desgosto e frustração. Então, às vezes o universo está demorando para te dar porque ele quer que você esteja maduro o suficiente, ok? Então, assim, não é um julgamento, é só um áudio, é só uma percepção, é só algo que eu tenho visto, que eu tenho percebido. Às vezes eu vejo alguns comentários da pessoa dizendo para você, afasta o que tem, mas não foi fácil de conseguir, sabe? Às vezes eu tenho hoje, mas há dois anos atrás, três anos atrás eu não tinha, né? Então, assim, é um processo e dentro desse processo você vai ter que viver essas leis, tá? Do mínimo esforço, vai ter que viver a lei de plantar e colher, de cultivar, ok? Então, assim, é um caminho, é um processo, mas o processo vale a pena se você entender o que você fez e está fazendo o seu máximo e o melhor dentro daquilo que você, dentro das suas possibilidades, daquilo que você é capaz, tá? Se não é capaz, melhora, busca habilidades, busca capacidades, porque eu tenho certeza, é inevitável a vitória, pode confiar em mim, é inevitável a vitória, confia porque eu sou uma pessoa que há um ano, dois anos atrás estava totalmente falido, quebrado, estava sem rumo na vida, sem direção, tinha tido uma recaída emocional, tinha tido um problema financeiro, tinha tido problema nos relacionamentos e hoje eu estou bem, um ano e meio depois, dois anos depois, eu estou bem e posso te dizer, vale a pena. E não estou aqui no YouTube há pouco tempo, estou há nove anos, então pensa que, olha, é tempo, tá? É tempo, vai exigir de você tempo, mas vai valer a pena, vai ser possível e se você continuar, a hora que começar a acontecer, ninguém mais vai poder parar você, ok? É isso, espero que você tenha curtido esse nono áudio, esse nono episódio e que você possa ver os outros, dê aí as suas considerações, dê temas que você gostaria de ouvir, ouve o áudio com atenção, repete se for preciso para que você entenda que vai dar certo, mas depende de você, tá? Então, fuja do pensamento acelerado, fuja daquilo que quer enganar você e busque a sua essência, busque os seus valores, suas percepções, melhore, evolua, cresça, aprenda, porque isso vai fazer você chegar onde você quer chegar, sempre com constância, sempre com verdade, sempre com caráter e com dignidade, tá ok? É isso, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e eu espero te encontrar num próximo áudio que transforma a gente, se vê, forte abraço!